Vários filmes foram feitos no intuito de divertir ou emocionar, usando a tecnologia ou efeitos práticos da época pra enfatizar momentos importantes da trama. No entanto, às vezes, o tiro meio que saía um pouco pela culatra, e os filmes acabavam dando medo por qualquer motivo que seja. E hoje, meus amigos, vamos falar deles, clássicos do cinema que a gente assiste. E quando assistimos, principalmente na fase de criança, muitas das vezes não entendemos a mensagem, e entendemos apenas que, seja lá o que fosse aquilo que estava acontecendo, a gente estava com medo. Eu separei aqui alguns filmes pra comentar hoje, mas obviamente que eu vou amar ler os comentários de vocês, falando de outros filmes que talvez não entraram na lista, e que também tiraram o sono de geral. Bora começar? Eu amo! Bom, e vamos começar voltando lá pra década de 90, pra um clássico do Tim Burton, Edward Mãos de Tesoura. Esse filme que passava muito na Sessão da Tarde, conta a história de Edward, que é uma coisa inventada por um inventor, e abandonado num castelo após a morte deste inventor. No caso, o Edward, gente, ele é uma máquina, tá? Tem gente que pensa, nossa, ele era um ser humano com mãos de tesoura e tals? Não, ele é uma máquina. E o grande último feito deste inventor seria lhe dar mãos, pra que ele fosse capaz de tocar nas coisas, de sentir as coisas. Eu nunca entendi direito porque que ele inventou o Edward com mãos de tesoura. Tipo, pra mim não fazia sentido nenhum. Por que que você já não inventou ele com mão? Você não sabe nem eu. Anos depois de estar lá abandonado, ele é encontrado por uma vendedora de cosméticos chamada Peggy. A Peggy se compadece com o garoto que tá ali sozinho naquele castelo, e resolve levar ele pra casa no subúrbio, que é ali daquela própria cidadezinha mesmo. Chegando lá, ele é recebido muito bem pelos moradores e tals, né? Todo mundo acha ele um barato, porque, nossa, ficou tentando entender como que ele pensa, como que ele fala e tudo mais. Tem, inclusive, uma das moradoras que ela... Eu acho ela icônica, mas ela é esquisitíssima, porque ela é toda cheia de tesão, assim, né? A primeira cena dela é ela dando em cima do encanador, que é um clássico clichê, né? De filmes adultos. Tá vendo como é fácil? Na televisão dizem que os encanadores são pessoas muito solitárias. As donas de casa também são. Talvez vocês não saibam, pois não fazem comerciais sobre isso. O encanador que vai lá fazer um negócio na casa, de repente, né? Tá. Enfim, colocando o dele em outros lugares. E ela fica doida pelo Edward. Tem uma cena em que ela leva o Edward pra mostrar o novo salão de cabeleireiro dela e ataca ele. Ela quer saber se ele vai vir pra cima dela. E depois disso, ela começa a difamar ele pra cidade toda. Começa a falar que ele é... Bicha! Perigoso, que ele atacou ela e tal. Tá louca? O que é uma mentira. E ele acaba sendo vítima da cidade, do preconceito da cidade. Por fim, ele tá apaixonado pela filha da Peggy, que é a Winona Ryder. Inclusive, detalhe, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas... O Johnny Depp, ele era namorado da Winona Ryder na época. E foi ele quem convenceu ela de fazer o filme, porque ela não estava muito afim. Porque ninguém apostava muito nesse filme, no final das contas, sabe? Por fim, tá aí. O filme é um grande sucesso. Mas nós temos de convir que o filme dava medo. Eu, pelo menos, assim, toda vez que passava na sessão da tarde, eu tinha aquela vontade de assistir. Porque a gente, quando é pequeno, por mais que não, a gente se atrai por esses tipos de terrores infantis. Sabe? Filmes de terror pra criança. Apesar de que o Edward não era um filme de terror pra criança. Mas a figura do Edward era muito assustadora, né? A cara branca dele, com essa boca preta, parece aqueles mímicos franceses, né? Eu acho mímicos franceses aqueles que é muito esquisito. Eu acho... Eu tenho um monte de medo daquela figura. Fora que ele tem tesoura no lugar das mãos. E isso acaba tornando a figura dele ameaçadora. Eu lembro de uma das cenas que mais me assustava. Era uma em que, quase já no final, ele sai andando pela cidade com muito ódio de tudo que tá acontecendo, né? Das injustiças que estão rolando com ele. E ele sai cortando, assim, a roupa. E aí ele vai lá e corta a cabeça de um arbusto. Tem uma crente, que ela é super chata, que ela fala que ele veio do inferno. Que ele é enviado do diabo e tal. Ele não veio do céu. Veio direto das chamas fedorentas do inferno. Ele tem o poder de satanás. Estou sentindo, não vem? Tem algum preconceito? Contra a crente. E aí ela abre a janela dela e tem um bagulho, assim, uma escultura esquisita. E ela dá um grito. E esses momentos me deixavam muito tenso, assim. Me deixavam com muito medo. Então, pra mim, Edward Mãos e Tesoura é um desses filmes que ele é feito pra divertir. Ele é um romance. Ele é um romance gótico. Mas, dependendo da idade que você assiste ele, ele dá medo, tá? E tem gente que até depois de velha também tem medo do Edward. Comenta aí o que você acha. Voltando mais um pouco, nós vamos também pra uma aventura que era figurinha carimbada na Sessão da Tarde. Quem cresceu durante os anos 90, com certeza já assistiu, que é Os Goonies. E o filme conta a história de um grupo de crianças que estão muito tristes porque um dos amigos deles vai ter que se mudar pra outro lugar. Porque o pai tá ruim das pernas, né? Não tá com tanto dinheiro. E no lugar ali, onde eles moram, vai ser construído meio que um condomínio. Ao descobrirem um mapa do tesouro lá no sótão dessa casa, pertencente a um pirata chamado Willy Caolho, o grupo da criançada resolve que vai encontrar esse tesouro pra conseguir pagar as dívidas dos pais lá dos adultos e conseguirem todos eles continuar morando ali mesmo naquela casa. Uma coisa engraçada desse grupo é que um deles, o mais velho, ele é o Thanos, sabia? Tem que respeitar os meus 37 anos de carreira. E tipo, eu me lembro que quando eu assisti esses dias, né, Os Goonies, eu fiquei assim, nossa, esse mais velho me deu uma, né? Chamou a atenção da gente, falou assim, nossa, eu seria meio apaixonadinho por ele, viu? E só que ele tinha um ar pra mim, eu ficava bem assim, nossa, mas por que ele tem esse ar esquisito, né? E é porque ele é o Thanos, simplesmente. E que parte dos Goonies é que dava medo? Pra mim, primeiramente, os Fratelli, né, que é a mamãe Fratelli, os irmãos Fratelli, que correm atrás das crianças, primeiro porque eles matam pessoas mesmo, né? Então é encontrado corpos ali no lugar onde eles fingem que era um bazar, né? Um negócio que vendia coisinhas pra quem passasse por ali, mas na verdade era só de fachada. Eles desolavam corpos ali. E segundo porque um dos Goonies fica pra trás e encontra um dos irmãos do Fratelli, que é um cara que ele tem algo, né, ele tem uma deformidade física. E ele dava muito medo, porque é a primeira vista, depois a gente descobre que ele é super legal, mas a primeira vista, a gente pensa que ele vai matar o moleque. O moleque tá, enfim, nas mãos dele e vai ser o ó. Mas não, inclusive, gente, eu lembro que teve um inscrito que falou bem assim, ai, você não pode ficar usando o termo moleque. Ó, você quer nicalar? Eu não posso usar o termo moleque, eu tenho que usar o termo, tipo, menino, garoto. Transneutre? É que eu acho tão legal o termo moleque, porque parece que é, mano, um moleque muito doido, sabe? A gente falava assim, ai, um menino muito doido. Não. Um garoto muito doido. Não sei, parece que pra mim não tem o impacto de um moleque muito doido, mas comenta aí. Eu não posso usar moleque mais? Tem uma conotação ruim esse termo? Se sim, aí a gente adapta, né? Eu vou fazer o máximo pra começar a usar o termo garoto, menino. Por enquanto, eu vou tentar usar o termo garoto, mas... Enfim, esse garoto que é doido, doidinho, a gente acaba vivendo ali aquele pânico com ele a respeito desse último fratelho que a gente não conhecia. Fora isso, eles vivem algumas aventuras ali no subterrâneo dessa cidade, que também davam medo, como aquela parte do piano, não sei se vocês lembram, mas tem uma garota que ela tem que usar as habilidades dela de música pra tocar uma música no piano e se ela tocar errado, cada nota que ela toca errada vai cair numa parte ali do chão. E por fim, se ela tocar tudo errado, todos eles vão cair no abismo. Eu, particularmente, tinha vários momentos de picos de medo enquanto eu assistia os guris. E uma curiosidade legal desse filme é que eu não sei se vocês sabem, mas aquela parte em que eles chegam no navio pirata, e caso vocês nunca tenham assistido, meu Deus, vocês precisam assistir, eu vou ter que trazer esse filme no Assistir Comigo, porque vocês precisam saber que filme é esse, esse filme é muito divertido. Quando eles chegam no navio pirata, esse navio pirata, esse set do navio pirata nunca foi explorado por nenhum deles, porque o diretor queria que a reação deles fosse autêntica ao se deslumbrar com o navio. Então eles não tinham visto antes do momento da gravação. Então a reação deles, de ver o navio montado ali inteiro, tal, com as velas e tal, é autêntica. Bom, comenta aí se esse filme também te dava, assim, uns picos de medo, porque pra mim dava, a real. Ainda nos anos 80, porque os anos 80 era babado, e esse próximo filme, ele dava medo, porque na verdade ele era pra ter sido um filme de terror, e no final, o Tim Burton, olha só, mais um filme do Tim Burton, acabou transformando o filme meio que numa aventura familiar e tal, e o nome do filme é Beetlejuice, e aqui no Brasil, os fantasmas se divertem. Muito louco, né, essa tradução de Beetlejuice, os próximos fantasmas se divertem. Vamos logo começar, senão eu vou me estressar. No entanto, até que faz sentido. No filme, Adam e Bárbara é um casal monótono, que mora ali numa casinha um pouquinho também afastada da cidade, que num dia, quando eles precisam ir na cidade, estão voltando, pra não atropelar um cachorro, eles desviam o carro e o carro acaba caindo em um lago, na verdade, num rio, e eles morrem afogados. Porém, eles não sabem que morreram até chegar em casa e perceber que as coisas estão complicadas, que as coisas estão esquisitas. Enquanto eu faço um café, você coloca mais lenha na lareira? Eu não sei, eu acho que a gente deveria levar as coisas mais devagar. Você se lembra como é que a gente voltou pra casa? Alguns dias se passam e a irmã da Bárbara acaba fazendo a pior coisa que ela poderia ter feito na vida e na morte deles, que é vender a casa que eles estão morando, meio que morando. Para uma família chamada os Dits, uma família completamente diferente deles, que já chega querendo quebrar o lugar e transformar tudo em um outro lugar. A partir daí, o papel deles é assombrar os Dits pra fazer com que eles saiam da casa. Mas o tiro também sai pela culatra, porque os Dits são tão esquisitos que eles meio que não se assustam com os fantasmas. É muito difícil. O filme é cheio de momentos tensos, cheio de maquiagens impressionantes, e eu posso linkar vários momentos em que me davam medo. Um deles é quando a Adélia Dits, logo no começo do filme, ela tá dando uma olhada na casa pra ver quais partes que ela vai querer transformar, pintar em outras coisas, tirar o papel de parede de Taos, e o Adam e a Bárbara estão tentando assustar ela. Então tem uma hora que a Bárbara puxa o rosto dela, quando eles abrem um armário, só que eles não veem a Bárbara. E tem um outro momento em que eles chegam ali no escritório, e a Bárbara tá segurando a cabeça do marido dela arrancado do corpo. Porém, eles continuam não vendo. Depois eles descobrem que os vivos não conseguem ver os fantasmas, que eles têm que arranjar outra maneira de assustar os Dits. Já caminhando pro final, nós temos outros momentos assustadores, que é quando eles estão na sala da agente do caso deles. E aí tem um momento em que a Bárbara puxa a boca dela, joga os olhos pra trás, assim, um negócio esquisitíssimo. O Adam enfia a mão na cara, faz tipo uma crista na cabeça dele. Arranca os olhos, põe na ponta dos Dits, assim, é um negócio terrível. E no final, né? Toda a sequência final, que é meio que um casamento forçado, é entre a Winona Ryder e o Beetlejuice, que é quando a Bárbara e o Adam começam a envelhecer rapidamente, e começam a se decompor em cima da mesa. Enfim, de um modo geral, essa cena toda é extremamente aterrorizante. Caso você nunca tenha assistido esse filme, eu tenho ele aqui no Assiste Comigo. Dá um pulo lá e dá uma olhada, que vocês vão gostar muito. Esse filme é muito divertido. E ele era outro desses que, quando passava na Sessão da Tarde, porque ele também passava... Acho que hoje vai ter muito filme que passava na Sessão da Tarde, né? Inclusive, vai ter o filme mais reprisado na Sessão da Tarde aqui na lista. Quando ele passava, ele também causava muito medo na galera. Comenta aí se você também tinha medo de Beetlejuice. Os fantasmas se divertem. Agora, bora voltar algumas décadas lá pros anos 30 e falar dele, o Mágico de Oz. Bom, o Mágico de Oz, ele tá acima de qualquer coisa como um filme de terror por causa da produção do filme, né? Quem nunca viu um vídeo, inclusive tem aqui no canal, falando a respeito da produção monstruosa que foi esse filme, né? O quanto os produtores fizeram os atores sofrerem. Até o cachorrinho, né? Sofreu porque quebrou a patinha e tal. Desumano! Então, tipo assim, existe um fascínio pelos bastidores desse filme, que é algo extremamente mórbido. Esse filme, obviamente, foi o causador da morte precoce da Judy Garland, que foi quem fez a Dorothy. A gente sabe de envenenamento por conta da maquiagem que ocorreu com a bruxa má, que era verde. Também tem o pó de alumínio que envenenou o cara que fazia o homem de lata. Tem a história de que um leão de verdade foi usado pra tentar fazer ali umas filmagens, porém não deu certo. Aí eles mataram o leão e com a pele do leão, eles fizeram a roupa do leão covarde, do Bert lá. E aí o pessoal falava que essa roupa, ela tinha um cheiro terrível, muito forte. Marcas na pele do espantalho, por conta da maquiagem também, ficaram durante anos atormentando o ator. Teve realmente, assim, muita coisa em torno dos bastidores, né? A bruxa má também pegou fogo naquela cena em que ela aparece na terra dos Mutchkins. É, assim, um terror completo. A história eu acho que todo mundo conhece, né? Dorothy é uma garotinha do Kansas que está tentando fugir da sua família para que eles não deem o Totó, que é o cachorrinho dela, pra ser sacrificado porque ele mordeu a Senhora Gaunt. Na sua fuga mal sucedida, Dorothy se depara com um tornado. Quando ela volta pra casa, ela não consegue entrar no porão, que é onde está a sua família, e tem que entrar dentro de casa. Porém, a casa dela é arrancada e jogada na terra mágica de Oz. Lá em Oz, ela vive várias aventuras até encontrar o mágico de Oz, que é quem vai meio que conseguir trazer ela pra casa. No entanto, ela descobre que o mágico é uma fraude. Mentira! E que ela tinha o poder de vir pra casa desde o começo por causa dos sapatos de rubi que ela ganhou da Glinda assim que ela chegou em Oz. Como eu falei pra vocês, o filme em si, ele é creepy, ele é assustador por causa da filmagem, né? Filmes de fantasia feitos nos anos 30, nos 40, 50, até os anos 70, porque a gente tem também a Fantástica Fábica de Chocolate dos anos 70, que muitas pessoas acabam achando também que a filmagem deu um grau de sinistricidade. Existe esse termo, sinistricidade? Deixou o filme sinistro, né? A filmagem da Fantástica Fábica de Chocolate. E não diferente da Fantástica Fábica de Chocolate, o Mágico de Oz também tem essa filmagem, esse aspecto sinistro na imagem. A iluminação, os cenários, a maquiagem, é algo bizarro, né? Quando a gente assiste, durante muitos anos foi considerado encantador. Inclusive, o Mágico de Oz é considerado um dos filmes mais importantes da era de Hollywood. Mas, depois de um tempo, tornou-se creepy. A imagem é assustadora. Por isso é que ele entra aqui na lista. Comenta aí, até o momento, qual o filme que te deixou mais assustado? Acho que o Mágico de Oz vai ganhar, né? O Mágico de Oz é muito esquisito. Se eu fosse você, eu voltaria. Penúltimo filme da nossa lista, avançando um pouquinho para 1951, vamos falar de Alice no País das Maravilhas. Esse clássico, lançado por Walt Disney, não fez muito sucesso no seu ano de lançamento, mas, com o passar do tempo, acabou se tornando um clássico cult. Todo mundo gosta de Alice no País das Maravilhas, de 1951, mesmo que o filme tenha um aspecto creepy. No filme, conhecemos a pequena Alice, que ao se deparar com um coelho de terno, correndo na frente dela, segue ele até uma toca. Dentro da toca, ela cai e vai parar no mundo subterrâneo. E é no mundo subterrâneo, onde a menininha vive várias aventuras tenebrosas. No mundo subterrâneo, ela conhece o pássaro Dodô, que fica fazendo outros pássaros correm em torno de uma pedra para se secar, sendo que eles nunca vão se secar, porque o mar quebra exatamente naquela pedra, molhando todos eles o tempo todo. Mona! Ela conhece os irmãos Twiddles, que também são esquisitos, e contam uma história mais esquisita ainda, de uma morsa e um carpinteiro, que sequestram ostrinhas e comem essas ostrinhas. Conhecemos ainda o Chapeleiro Maluco e a Lebre de Março, que é um momento também completamente assustador. As flores que expulsam a Alice por não saber cantar, por não ter um tom adequado para estar com elas. Gogó! Tem gogó, querida! A lagarta, que só sabe perguntar quem é a Alice. Quem é ela? Em dado momento do filme, ela se perde, ela fica num lugar escuro, esquisito. Ela chora, entra em desespero, porque ela acha que ela nunca mais vai conseguir voltar para casa, nunca mais vai conseguir sair daquele lugar terrível. E, por fim, conhecemos a Rainha de Copas no seu reino, a qual, em pouquíssimo tempo, Alice é sentenciada à morte, é sentenciada a ter a sua cabeça cortada. O filme em si, ele é desses filmes, onde, apesar de ter sido um desenho animado, ele tem um ar creepy. Eu até fiz um vídeo, que bombom, inclusive, no Instagram, esse vídeo, falando sobre por que será que a gente tem uma sensação ruim ao assistir Alice no País das Maravilhas. Teve várias pessoas que discordaram, que falaram que isso é um absurdo, que Alice é um clássico, não sei o que e tal, mas muita gente concordou que o filme é, de fato, creepy, assustador. Eu falei que, pra mim, muito disso se deve à claustrofobia que o filme causa na gente, porque quando ela cai no mundo subterrâneo, a gente nunca, em momento nenhum, vê o sol brilhar lá embaixo. E aí, isso vai dando uma coisa na gente, uma coisa ruim. Sem dizer que a Alice é só uma garotinha perdida e ela nunca consegue encontrar um adulto, um adulto que seja que fale algo de sensato pra ela. O gato sorridente é o ser que mais se aproxima de dar um conselho sensato pra menina, mas ainda assim ele é louco, né? Ainda assim ele some, aparece, faz um monte de gracinha, ou seja... É uma merda só! É uma garotinha de, aparentemente, oito, nove anos que tá completamente perdida. Tá por si só. Então, nesse momento do breakdown da garota, que ela chora, que ela acha que nunca mais vai conseguir voltar pra casa, nossa, pra mim, é o momento auge, assim, aonde não tem como. Eu me sinto completamente mal. Me faz mal. Quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de Alice no Pez das Maravilhas. Eu me lembro que o Natal de 96, ou de 97, eu não lembro. Um desses dois, 96 ou 97, passou esse filme na tela de sucessos, no SBT, acho que o nome nem era tela de sucessos, mas passou bem no dia do Natal. E eu fiquei pra assistir. Eu lembro que eu tava na casa da minha tia, fiquei pra assistir e terminei completamente atordoado e com medo. Por isso, pra mim, Alice tem que entrar na lista. É um desses filmes que não foram feitos pra dar medo, mas, no final das contas, a gente tem. Não sei. Não sei. E por último, aí a gente dá um salto de novo pros anos 90, e vamos falar de Ghost do Outro Lado da Vida. Esse que foi o filme mais reprisado da Sessão da Tarde. Acho que muitos de vocês conhecem a história. Eu, hoje, eu sou apaixonado por Ghost, tanto que ele foi um dos primeiros filmes a eu fazer nesse estilo que eu faço, o Assiste Comigo, né? O primeiro de todos foi História Sem Fim. Também poderia entrar aqui na lista, mas não entrou. Ele pode entrar num segundo vídeo, se vocês gostarem muito desse, deixarem o like, comentarem. Se o vídeo tiver bastante visualização, eu faço um parte 2. Então, assim, o primeiro filme do Assiste Comigo foi A História Sem Fim. Porém, o segundo, que foi quando eu mudei o formato, foi Ghost do Outro Lado da Vida, porque eu falei, cara, as pessoas têm que conhecer esse filme. Ele é lindo, é um romance tocante, é um romance que ensina muito pra gente. O final dele é fantástico. Eu acho que é um dos finais mais emocionantes de todos os filmes de romance que eu conheço. E o desenrolar da história é muito divertido. Nele, a gente conhece Sam e Molly, que são um casal completamente apaixonados que acabaram de se mudar pra Nova York pra viverem juntos em um apartamento. Porém, dias depois de eles terem se mudado, eles são vítimas de um assalto, seguido de morte. Sam acaba tomando um tiro e morre. Como pode? Porém, ele não se vai, ele não vai pra luz. Ele fica porque ele acha que ele tem que defender a Molly. Nesse processo dele ficar ali meio que assombrando a sua amada, ele descobre que o seu assassinato foi encomendado pelo seu melhor amigo. Mentira! Sim. Com isso, ele acaba descobrindo Oda Mae Brown, interpretada pela Whoop Goldberg, que inclusive rendeu o Oscar pra ela de melhor atriz coadjuvante, tá, esse filme. Ela faz realmente brilhantemente bem. E com o auxílio dela, que consegue escutar o Sam, ela não consegue ver, mas escuta, ele tenta alertar a Molly e salvá-la. Claro que isso não é uma tarefa fácil, porque Oda Mae Brown vai ter que convencer a Molly de que ela realmente está ouvindo o Sam. Pra isso, ela fala coisas muito pessoais que só eles dois poderiam conhecer. Ainda assim, é difícil. Não conheço você nesse tal de Sam, mas quero contar o que ele fez comigo. Me deixou acordar da noite inteira cantando a música do elefantinho. Foi assim que me convenceu a sair com ele. Mas, no final das contas, o filme, bom, acaba bem. Eu quero que vocês vão assistir, se vocês não assistiram. Tá no Assiste Comigo, dá um clique lá, porque é muito divertido. E nós temos aqui nesse filme um momento muito assustador, que quem já assistiu provavelmente se lembra, que é o momento do metrô. Quem não se lembra daquele cara que se denomina o dono do metrô? Aquele que é o mais temido. Que vem pra cima do Sam, batendo no jornal da galera, jogando as coisas pra frente, assim, e aí a gente fica imaginando, né? A galera tá de boa no metrô e o jornal deles tão simplesmente voando da mão deles. Salmo 66, O cara vem cheio de raiva pra cima do Sam, ele foge, mas no final ele volta pra falar com esse cara, porque ele quer entender como que o cara conseguiu bater nas coisas e quebrar o vidro e tal. E o cara ensina pra ele que ele tem que sentir, que vem de dentro, que é do sentimento, né? Algo que ele não experiencia sendo um espírito. Ele não pode querer tocar as coisas com as mãos, ele tem que tocar com a mente. Tem todo um paranauê. Porém, eu me lembro de quando eu era pequeno e eu me lembro do medo que eu tinha quando chegava nessa parte. Minha Nossa Senhora! Toda vez que chegava na parte do metrô, eu saia do quarto, eu tapava o olho, eu tapava o ouvido pra não ouvir esse cara porque ele me dava muito medo. O fato de todos eles serem fantasmas já me dava medo. Mas esse do metrô, Nossa Senhora, pra mim ele ia sair da TV e ia vir aqui me pegar. Era complicado. Agora é com vocês. Eu deixei alguns filmes de fora porque eu pensei que o tanto de filme que eu tinha selecionado, eu falei bem assim, cara, isso dá uma parte 2. Então, se vocês comentarem bastante, se tiver bastante engajamento, bastante like, eu trago a parte 2 porque aí vai ser assim, como eu falei pra vocês, História Sem Fim, O Labirinto do Fauno também entraria aqui e outros filminhos. Então, comenta, engaja pra falar pro YouTube que, ó, esse cara aqui tá fazendo um bom trabalho, hein? Tô gostando dos vídeos dele, eu tô achando divertidos os vídeos desse cara, hein? Vocês me ajudam demais, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.